Agora, agora, na Educativa UFMS. Economia e Negócios. Economia e Negócios. Olá, você sabe quanto tempo demora para a riqueza de um país dobrar? Existe um método matemático conhecido na economia e de fácil entendimento. Chamamos de regra dos 70. O cálculo é simples. Basta dividir o número 70 pela taxa média de crescimento da economia. Se o país crescer 1%, demorará 70 anos para dobrar a riqueza. Quanto maior a taxa de crescimento, menor o tempo para sua duplicação. Na última década, o Brasil cresceu em média 1,2%. Com esse ritmo, apenas teremos o dobro do PIB de 2018 em 2077. Portanto, precisamos rever a política econômica do país, pois com a matemática não há o que fazer. Professor Odilei Dalmoro, para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.